SHUT UP AND SIT DOWN Bem-vindos ao bloco Analisando o Adversário da Rádio Web Inter de Todos. Pra aqueles que não me conhecem, eu sou Robert Abel, sou narrador e comentarista. Então hoje nós estaremos aqui analisando a derrota do Grêmio pro Atlético Mineiro na partida recuperada pela 19ª rodada do Brasileirão 2021. Então, pra início de conversa, um dos detalhes que me chamou a atenção nesse jogo foi o fato do tricolor entrar em campo com três volantes, Pilaçante, Thiago Santos e Lucas Silva. Na frente, com dois atacantes de ofício, Borca centralizado e Ferreirinha pelo corredor direito, Ora pelo corredor esquerdo e o meio atacante Douglas Costa. E sem nenhum armador de ofício. Então eu acredito que a ideia do treinador Mancini era marcar forte e usar então Lucas Silva e Vilaçante como armadores, já que os dois são mais técnicos com uma aproximação do Douglas Costa. Nem sequer podemos dizer que foi um erro, pois surpreendeu o Galo Mineiro. Em dez minutos de jogo, o Grêmio já havia colocado duas bolas na trave, já tinha um gol bem anulado por posição irregular do Borca e o mesmo perdeu um gol digno do inacreditável futebol clube. O Grêmio tinha amplitude, profundidade, velocidade e com as suas linhas bem avançadas, marcava magnificamente bem a saída do Atlético, sufocando então o adversário. Acabou sofrendo um gol, mas isso nós vamos analisar mais adiante, pois agora nós estamos analisando o Grêmio de modo ofensivo. Seguindo então, os laterais Rafinha e Cortez se aproximavam aos atacantes que vinham pelos corredores. Ferreirinha e Douglas Costa, que trocavam de posição frequentemente, realizavam ótimos ultrapassagens, triangulações, então sobrecarregando o sistema defensivo mineiro. Com a entrada do Campaz e a saída do Vilaçante aos 34 minutos, o Tricolor também ganhou o chute de longa e média distância, passando a obrigar o goleiro Everson a grandes defesas e a intervenções constantes. Diego Aguirre tem que ficar atento, pois essas ultrapassagens, as costas de Sarávia e Moisés, podem ser fatais. Os laterais colorados irão precisar do apoio dos meias Patrick e Edenilson frequentemente, para não serem surpreendidos, além do constante apoio dos volantes, dourado, lindoso ou Johnny. Bruno Mendes e Victor Cuesta deverão estar bem atentos às jogadas rápidas do ataque do Grêmio, as bolas enfiadas às costas da defesa, e foi assim que saiu o gol do Tricolor contra o Galo, e o ótimo posicionamento de Borja dentro da área. E aí, então, eu espero que o Daniel já esteja em condições de jogo, pois além de ser um excelente goleiro, ele tem uma ótima saída de gol e ótimo reflexo. Algo que o Marcelo Lomba anda vendo nos últimos jogos. Todo o sistema defensivo colorado também deverá ficar atento às investidas pelo meio, com o Kampas, que na minha opinião garantiu a vaga de titular para o Grenal, além de Lucas Silva e Vila Sente, que chegam bem pelo corredor central e tem o chute de média distância. Mas já deixo aqui uma dúvida para os ouvintes da rádio Inter de todos. No jogo contra o São Paulo, o Inter foi atacado exatamente de modo igual como o Grêmio fez com o Galo Mineiro. Quando a Guirra espelhou e passou a jogar com três zagueiros, os paulistas perderam a ofensividade. Então não estaria o Diego Aguirre preparando um esquema com três zagueiros para o Grenal e assim conter o Grêmio e a sua força ofensiva? Então vamos lá, respondam nos comentários, participem. A rádio Inter de todos é para todos, certo? Então eu vou ficar aqui aguardando as respostas de vocês, beleza? Mas nem tudo são flores no Grêmio. Agora, então nós vamos analisar o sistema defensivo e como o Inter pode usar isso a seu favor no Grenal 434. Vamos lá? Bom, vamos começar então com a jogada do gol do Atlético. Como vocês podem ver, o Grêmio deixou um espaço, deixa espaços grandes entre as suas linhas de marcação. Como o Grêmio costuma atacar e tem o apoio dos dois laterais, ele deixou espaços, bastante espaço para os dois corredores. O Atlético usou isso bastante em seu favor na partida. O Grêmio tem o hábito então de concentrar muitos jogadores dentro da área, mas consequentemente acaba deixando os dois corredores laterais abertos. Então como vocês podem ver, a bola é enfiada às costas entre a segunda linha de marcação do Grêmio. E aí então, numa jogada individual, o Atlético Mineiro acaba fazendo a jogada dentro da área, em cima dos zagueiros do Grêmio. E se aproveitando do corredor direito, já que o espaço existia. Então o jogador do Atlético puxa a bola para aquele lado e acaba chutando a bola cruzada entre as pernas do zagueiro do Grêmio, surpreendendo o goleiro Chapecó. Agora nós estamos analisando então as jogadas de contra-ataque do Atlético Mineiro. E mais uma vez, vocês podem ver o espaço entre o jogador 1 e o jogador 2 do Grêmio. É um espaço muito grande, estão entre as linhas. Os jogadores que correm fechando as laterais, que é o jogador 4 e 5 lá em cima da tela, também muito afastados. E aí então, o jogador 1 do Atlético Mineiro joga a bola no ponto futuro. E o jogador número 2, então, ultrapassa o jogador 3 do Grêmio às suas costas. E aí, no caso, obriga esse jogador número 3 do Grêmio a fazer uma falta. E, consequentemente, o jogador 3, nesta jogada, acaba recebendo um cartão amarelo. Então, vocês podem ver novamente, como já na lâmina anterior, o Grêmio deixa muito espaço entre as suas linhas de marcação. E o Atlético Mineiro usou esses espaços. Então, o Internacional, como tem um contra-ataque rápido, se jogar com o Yuri Alberto, o Edenilson, o Patrick, tiver a aproximação dos laterais e mais o Taiso, que é um jogador rápido, o Internacional tem todas as condições de superar, então, a marcação do sistema defensivo do Grêmio. Aqui nós temos uma lâmina mostrando o posicionamento defensivo do Grêmio em cobranças de falta. Então, vocês podem ver marcações individuais, tem 3 jogadores do Atlético posicionados fora da área. Cada um desses jogadores do Atlético tem um jogador individualmente marcando. E dentro da área, aí, então, nós temos aquilo que eu dizia anteriormente, o Grêmio com vantagem numérica em cima dos jogadores do Galo. Nós temos 6 jogadores gremistas para 4 jogadores do Galo. E ainda tem um jogador à sobra na intermediária. Então, o Internacional deverá trabalhar bastante a questão da amplitude para poder abrir bem essas linhas de marcação do Grêmio e se aproveitar dessa situação. Nessa lâmina, agora, a gente pode rever, então, o posicionamento defensivo do Grêmio, agora, num contra-ataque. Vocês podem acompanhar que todos os jogadores do Grêmio, como foi uma jogada em velocidade do Galo, todo o sistema defensivo, 7 jogadores gremistas estão dentro da área, mas o Galo tem 4 jogadores em condições de receber a bola. Então, vocês podem ver pelo desenho aqui, o jogador 1 passa a bola para o jogador 2 do Galo já dentro da área. Esse jogador tem o espaço. Não tem nenhum jogador do Grêmio em cima fazendo marcação. Todos eles estão cercando a bola. Isso também foi uma constante no jogo. O Grêmio, apesar de atacar, e atacar forte quando atacava, o Grêmio tinha alguns problemas que, ao meu ver, são seríssimos, que são exatamente esses espaços deixados. Eu acredito que esses espaços, como vai ser Grenal, não vão existir tanto assim. Mas, quando o Grêmio era contra-atacado, essa era uma constante na partida contra o Galo. E aqui, nessa lâmina, vocês podem ver, novamente, a questão da superioridade numérica e a concentração de jogadores do Grêmio para o miolo da área. Então, eu acredito que o Internacional, se aproveitar bem as jogadas em velocidade, trabalhar pelos corredores, dando amplitude, usando a amplitude do gramado, obrigando, então, a defesa do Grêmio a se abrir, o Internacional pode usar a seu favor esses espaços deixados pelo Grêmio. Tanto entre as linhas, quanto entre os corredores. Foi por ali que o Galo criou, foi por ali que o Galo chegou. Então, eu acho que o Internacional pode aproveitar isso a seu favor. O Internacional tem uma jogada de contra-ataque muito forte e eu acredito que ela possa ser usada, então, como vantagem do Inter para esse confronto contra o Grêmio no Grenal 434. Espero que vocês tenham gostado do Analisando o Adversário. Então, curtam o vídeo, deixem seus comentários, participem da Rádio Web Inter de Todos, como já diz o nome, é de todos. Beleza? Então, até o próximo Analisando o Adversário. Eu sou Robert Abel, acompanhem o Grenal 434 aqui pela Rádio Inter de Todos. Sábado agora, às 19 horas. Beleza? Abração, até o próximo Analisando o Júnior.